Olha só, olha só, vamos relembrar inclusive um caso da semana passada, sexta-feira, vocês lembram? Aquele caso terrível do jovem de 24 anos ali, lembra desse caso? A família desse jovem de 24 anos, que pode ser o rapaz que teve o corpo queimado aí no chamado micro-ondas aí pelos bandidos, falou pela primeira vez sobre o caso. Eles acreditam que o rapaz que está desaparecido e tinha problemas com drogas é realmente quem foi morto pelos suspeitos, que depois inclusive gravaram o que fizeram. Mas essa confirmação ainda depende de exame de DNA. Camila Rodrigues na reportagem. Na cama restam algumas roupas que o pai não quer se desfazer. É uma lembrança. Bom, né, Belling, sabe? Aqui foi a última roupa que eu lavei dele, sabe? Vitor Mar tem vivido dias difíceis sem o filho. Paulo Vitor Ferreira Alves, de 24 anos. Triste demais, porque eu penso assim, mesmo que o filho tenha o defeito que for, né? Ah, é saudade demais, né? Ver as fotos, ver os vídeos dele com a filha dele, brincando quando a filha dele nasceu, sabe? Ele acredita que o filho tenha sido assassinado na última quinta-feira. Um corpo que ainda não foi identificado foi encontrado carbonizado dentro de uma cisterna em Goiânia. Um suspeito do crime foi preso e disse à polícia que a vítima era Paulo Vitor, que tinha dívidas de drogas. Mas a confirmação só será feita após exames que ainda estão sendo realizados pela polícia técnico-científica. Vitor Mar conta que o filho era usuário de droga desde a adolescência. Ele perdeu um olho, com uma garrafada no olho, tirou ele da briga e ele voltou transtornado na droga. E eu correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. O Vitor Mar sempre foi um pai muito presente na vida dos filhos. Criou eles sozinhos, batalhou bastante para dar educação, saúde, resguardar tudo do bom e do melhor para os filhos. Inclusive, no meio desse processo todo aí, quando ele descobriu que o filho estava passando por esses problemas, procurou ajuda, internou o filho. Ele ficou dois meses internado. Como que ele, naquela época que ele ficou internado, como que ele saiu? Ele saiu melhor? Como é que foi esse processo, Vitor? Esse processo lá, eu estava trabalhando e mandou a notícia que ia liberar ele. Falei, já? Tudo bem, liberou, comprou os remédios, tudo. Trouxe os remédios, tal. Dio os remédios, sabe? Estava dando os remédios para ele, sabe? Mas é diferente, né? Quando a pessoa interna, né? A pessoa começa a inchar e depois a mãe falava coisa por coisa. Ele não estava bem psicologicamente, sabe? Aí a avó veio cá, pegou isso, eu falei, você vai dar o remédio para o meu filho lá? Levou o meu filho para lá, sabe? Para a casa dela, para o lado da mãe. Aí chegou ele, tomou uns 15 dias, me ligava, levava as coisas para ele, sabe? É, pai, estou tomando os remédios direitinho. Mas não. O vice estava tomando conta e a mente dele era muito fraca, sabe? Depois de 15 dias, largou a casa da avó. Ela muito triste, não teve melhor, não teve aquela coisa de vontade. Eu tinha aquele arranque, agora arrumava os serviços, tal. Vou arrumar minha vida, vou comprar uma moto, vou ter um lote e tal. Falei, te ajuda a comprar a moto, hein? Até tentava, mas não conseguia engatar de vez a mudança de vida. Ah, não tentava, mas não mudava, não mudava, não mudava, sabe? Aí foi mutuando, foi virando, sabe aquela bola de neve? Paulo Vitor deixou uma esposa e uma filha de apenas 3 anos de idade. Amoroso, carinhoso, não tinha maldade, sabe? A pessoa fala, Paulo Vitor era mau. Paulo Vitor não era mau, não. Ele desandava nas coisas erradas, influenciadas pelos amigos. Que amigo que nós temos hoje na vida? Amiga Jesus, é o que fala assim, não era uma pessoa mau. Agora, Vitor Mar quer que a justiça seja feita. Quem tirou a vida é Deus. Ele está tirando a vida por um sabão, por um pedaço de pedra, pela cocaína. Ele está tirando a vida por um pedaço de pedaço de pedaço. Ele está tirando a vida por um pedaço.